Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso vídeo escatológico sobre o final dos tempos, as coisas que ainda hão de vir. E nós estamos numa série onde nós estamos falando sobre os julgamentos após a segunda vinda de Cristo. Nós já falamos sobre o julgamento que vai haver sobre o povo de Israel, falamos também sobre o julgamento que vai haver aos gentios, aqueles que sobreviverem no período tribulacional, e agora nós vamos falar sobre o julgamento dos anjos caídos, o julgamento dos anjos caídos. Mas antes de começarmos o tema, não esqueça de dar um joinha, apertar no sininho, seguir o nosso canal e nos seguir aqui nas redes sociais, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Então esse é o nosso tema de hoje, o julgamento dos anjos caídos. Como é que acontecerá? Qual vai ser a base desse julgamento? Qual vai ser o tempo profético onde isso vai acontecer? Como vai acontecer isso? É o que nós procuramos responder através desse vídeo. Então em primeiro lugar nós precisamos saber qual é a hora do julgamento, julgamento aqui dos anjos caídos. E a epístola, a carta de Judas, revela o fato de que os anjos serão trazidos sim a julgamento diante do Senhor. Está lá em Judas capítulo 6, a Bíblia Sagrada diz, E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. É o que nos ensina Judas lá no finalzinho da Bíblia, um dos últimos livros da Bíblia, Judas capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 6, tá bom? Então o elemento do tempo está nas palavras aqui de Judas, quando o termo usado aqui é o grande dia, ou seja, esse deve ser o dia do Senhor, no qual todo julgamento se cumprirá conforme nos ensina a palavra de Deus. Então os anjos estão evidentemente associados a Satanás, porque aqui está falando de anjos caídos, e estão associados a Satanás em seu julgamento diante de Deus, que precede o reino, o julgamento do grande trono branco, né? Conforme a cronologia do Apocalipse 20, versículo 10. Então conclui-se assim que os anjos caídos serão julgados após o fim do milênio, mas antes do julgamento do grande trono branco, é o que a palavra de Deus nos deixa entender quanto à hora desse julgamento, ok? Qual será o local desse julgamento? As escrituras silenciam quanto ao lugar no qual se dará esse julgamento, no entanto, já que é um julgamento de seres angelicais, parece lógico supor que ele acontecerá no reino, ou seja, na esfera angelical, já que quem os julga é o rei, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, nessa mesma esfera em que a sua atividade estava centralizada, o local também da sua atividade, poderia tornar-se então o local de seu julgamento. Só lembrando, né? Que na Bíblia existem três céus, existe o firmamento, que é esse céu visível que nós, quando nós olhamos para cima, nós vemos. Existe a potestades, né? As potestades do ar, que é como se fosse um local intermediário, onde é travada a batalha espiritual, e acima desse segundo céu, chamado de potestades do ar, existe um terceiro céu, que é o céu que a gente conhece, o regaço de Deus, o lar celestial, quando Paulo foi levado ao terceiro céu, obviamente está falando desse lar celestial do céu, que nós comumente entendemos à luz da palavra de Deus, o lugar onde Deus habita, o lugar onde está o trono de Deus, onde Jesus agora está assentado à direita de Deus Pai, é o terceiro céu, tá bom? Então, onde acontecem as batalhas travadas no mundo espiritual, é nas potestades, né? Nas regiões celestiais, desculpa, o melhor termo é regiões celestiais, que é esse lugar como se fosse o segundo céu, e abaixo desse céu, o céu materializado, visível, físico, onde nós vemos é o firmamento, então tem o firmamento, as regiões celestiais, onde é travada a batalha espiritual, não é potestades, desculpa, são espíritos malignos que agem nessa esfera das regiões celestiais, e acima do segundo céu, está o terceiro céu, que é o céu como a gente conhece, o ser de Abraão, o lar celestial, as moradas eternas e tal, com vários nomes que existem à luz da palavra de Deus, tá bom? Então, quais serão, voltando aqui, nós já falamos da hora do julgamento, o local do julgamento, provavelmente vai ser nessa região celestial, nessa esfera angelical, ou no reino espiritual, onde provavelmente vai ser esse julgamento, e em terceiro lugar, quais são os réus desse julgamento? E Pedro deixa bem claro, que todos os anjos caídos, serão incluídos nesse julgamento, está lá em 2 Pedro 2, 4, a Bíblia Sagrada diz, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Então, a Bíblia deixa bem claro, que quando eles caíram dos céus, os anjos caídos, alguns deles foram aprisionados, como nós lemos lá em Judas 6, outros ficaram soltos, na dimensão espiritual, agindo na terra, nos homens, nesse cosmos, nesse mundo sem Deus, mas todos eles, todos os anjos caídos, serão, tanto aqueles que estão aprisionados, conforme Judas 6, como aqueles que foram precipitados do inferno, em abismos das trevas, como diz a Bíblia aqui, em 2 Pedro 2, 4, todos eles, foram reservados, e serão julgados pelo Cristo, o juízo supremo juiz, e o rei dos reis, e o senhor dos senhores, está bom? Quarto momento aqui, qual é a base desse julgamento dos anjos caídos? O julgamento, então, a resposta é que o julgamento, sobrevém a anjos caídos, por causa do pecado, de se rebelar, juntamente com Satanás, na sua famosa rebelião contra Deus, está relatado lá em Isaías 14, de 12 a 17, e Ezequiel 28, de 12 a 19, então essa é a base do julgamento, ou o porquê eles serão julgados, porque se rebelaram contra Deus, por causa do seu pecado, e por causa dos seus intentos malignos, ao longo da história humana, desde a criação deles, até a toda a nossa história, também humana, ok? Em um quinto momento, qual será o resultado desse julgamento? A Bíblia nos revela, que todos aqueles, sobre quem esse julgamento, é pronunciado, serão enviados, no final de todas as coisas, desse plano divino, através das eras, serão enviados, logo após esse juízo, dos anjos caídos, no lago que arde de fogo, com fogo e enxofre, para sempre, é o que diz a Bíblia, em Apocalipse 20, versículo 10, a Bíblia diz, o diabo, o sedutor deles, foi lançado, para dentro do lago, de fogo e enxofre, onde já se encontram, não só a besta, como o falso profeta, e ali serão atormentados, de dia e de noite, pelos séculos dos séculos, conforme nos ensina João, o apóstolo João, em Apocalipse 20, 10, ok? E agora nós vamos começar, falar um pouquinho, sobre o julgamento, do grande trono branco, isso é muito importante, e nós vamos estar falando, no vídeo sequencial, então, após esse vídeo, que nós falamos, sobre o julgamento, dos anjos caídos, continue conosco, que nós vamos falar, sobre o julgamento, do grande trono branco, é o que geralmente, no senso comum, a gente chama como, juízo final, ou julgamento final, é o que a Bíblia Sagrada, chama do julgamento, do grande trono branco, ok? Então, deixe seus comentários abaixo, dê um joinha, compartilhe com outras pessoas, esse vídeo, se você ainda não nos segue, segue o nosso canal, e não esqueça, se você quiser, semear nesse ministério, de pregação do Evangelho, de ensino da Palavra de Deus, aqui estão nossas redes sociais, o site da igreja, te convido também, a entrar no site, btonline.com.br, lá nós temos, todas as nossas pregações, a coleção escatológica, do pastor Volteni, em ordem cronológica, das mais antigas, até as mais recentes, e não só isso gente, também entra no Youtube, da Igreja Batista Betel, Youtube da Igreja Batista Betel, onde rola os cultos online, onde a gente sempre está, acrescentando novos vídeos, novas ministrações, para estar abençoando a sua vida, e o seu coração, tá? youtube.com.br, Igreja Batista Betel, de Humuarama, esse é o nosso Youtube, estamos aguardando você lá, Deus abençoe, a graça e a paz de Jesus, lembre-se, Jesus está voltando, coloque em ordem a sua vida, Jesus é o justo juiz, ele há de julgar todas as coisas, as boas obras, as más obras, todas serão reveladas, nesse grande dia, o dia do Senhor, o dia do juízo, do Senhor, e Hebreus 9, 27, diz, ao homem, está ordenado, morrer uma só vez, e logo após isso, vem o juízo, então, o juízo, vem logo depois, dessa vida terrena, então, fique atento para nós, que estamos vivos, né, que ainda, é, estamos aqui, nessa terra, ande na linha, ande com Jesus, uma vida de fé, de obediência, a palavra de Deus, santificação, honra, consagração, levando Deus a sério, ajusta a tua vida, a luz da palavra de Deus, conserta todas as coisas, se santifique, que aquele que é santo, se santifique ainda mais, e aquele que é impuro, infelizmente, vai se lambuzar ainda mais, são sinais, desses últimos tempos, conforme diz Mateus 24, o amor de muitos, se esfriaria, e a iniquidade, se multiplicaria, mas comigo, com vocês, seremos diferentes, louvaremos ao nosso Deus, adoraremos ele, exaltaremos, e glorificaremos ele, através da nossa vida, consagrado, vida, e abençoada ao Senhor, e sabe os demônios, não escaparão, serão julgados, como nós aprendemos hoje, a luz da palavra de Deus, no final do milênio, provavelmente, é o que a gente vê, na palavra de Deus, esse juízo, tremendo, virá sobre eles, e serão lançados, então, julgados pela sua rebeldia, pecado, desobediência, lembre-se disso, no céu não vai entrar desobediente, no céu não vai entrar rebelde, Deus não vai levar para o céu, um segundo Lúcifer, um segundo rebelde, então, obedeça a Deus, seja fiel a Deus, perseverante, persevere na sua fé, e lembre-se, fé bíblica, é uma fé obediente, é uma fé consagrada, santificada, e ajustada, e alinhada com o céu, que Deus os abençoe, louvado seja o nome do Senhor, Maranata, vem Senhor, Jesus, amém, e amém.